Música Olá meus amigos do Pod Não Pode, bem vindos a mais um react sem careta de revista de videogame aqui no nosso canal E hoje uma revista que pra mim é especial cara Eu tive essa, revista Super Game número 15, revista de outubro de 1992 Da editora Nova Cultural Corta pra Revista Produção Olha que beleza, olha que beleza A capa com Evander Holyfield, um fenômeno na época né Eu acho que em 92 o Mike Tyson tava preso, não tava não? Eu acho que ele já tava preso já Antes dele ser solto e depois reconquistar Eu acho que ele reconquistou pelo menos um cinturão, ele não conseguiu unificar não Enfim, não sei se eu tô falando besteira Então falei pra vocês, revista é de outubro de 1992 Aí a gente vê umas onomatopeias aqui Paul, Crow, Pan, Evander Holyfield Esmigalha de adversários num jogo Demolidor E aqui fala de Terminator do Mega Atomic Runner, Prince of Persia Um jogo bárbaro para Mega CD Aí fala da Super Olimpíada de videogame E fala também de Air Rescue do Master System Todas as fases e mães e mais um cartaz animal Vocês estão vendo aqui no rodapé da página O pôster né, e esse pôster ali também é a imagem da capa Do Air Rescue do Master System Esse pôster aqui pessoal, durante um bom tempo ele tava na parede do meu quarto Bacana rever essa revista né Aqui tem uma mensagem aqui, uma propaganda do Variguinho Um personagem aí, propaganda Um mascote da Varig Viajando com você ao mundo do conhecimento E aí a gente começa aqui com o índice O índice fala também do Terminator do Mega né Evander Holyfield também do Mega Prince of Persia do Sega CD E o Air Rescue do Master System E o editorial Os editoriais da Super Game são incríveis, vamos lá Pra bom jogador nunca um cartucho só basta Leitores e leitores, a palavra do chefe É a palavra do chefe Não aceitem imitações Todos já sacaram que para saber qualquer coisa sobre o universo do sistema Sega A melhor fonte é a Super Game E que sistema? Cada dia melhor e mais moderno Já mandei incluir os jogos de Mega CD na Super Game Se, por um lado, são poucos os leitores que já possuem este belo aparelho É só assim, por outro lado, que vocês vão ficar sabendo do futuro do videogame Eu já comprei seis Mega CDs Um para a redação e cinco para a minha casa Um para cada TV E já acabei em Prince of Persia oito vezes num único dia Tá aí a CPI do videogame que não me deixa mentir Como sempre o Brasil envolto com CPIs, né cara Nessa época tinha alguma CPI Eu não lembro qual que era Mas enfim, vamos lá Essa época é a época do governo Collor, tá Aliás, em 92, outubro, eu acho que o Collor já tinha sofrido impeachment já Enfim, vamos prosseguir Mas o homem não vive só de Mega CD Nem as mulheres Para os demais consoles da SEGA A presente edição traz coisas como Terminator, passo a passo Em Mega Especial Primeiro eu, depois a poderosa equipe Pusemos a mão no jogo e viciamos Traz Air Rescue Em Master Especial Mais uma vez a poderosa Mostrou o serviço Eu tenho métodos suaves para conseguir isso E o jogo ficou moleza para quem é esperto Brincadeira, hein Fora dessa nossa enlameada república Rolam coisas inacreditáveis O cara tá chamando o Brasil de enlameada república Passa uma vista de olhos em ROLA LÁ FORA E acredite se quiser Nos States Saiu agora Evander Holyfields Um show de porradas para peso pesado nenhum Botar defeito Dediquei carinho especial para a minha mensagem No clube do chefe Quero que todos Entre parênteses Na minha Super Olimpíada, certo? Com tantos prêmios Só os distraídos não levam deles Galera, deu trabalho Entre parênteses eu que o diga Mas a revista tá demais E vão preparando o fôlego Pois mês que vem tem mais Sempre pensando em vocês O chefe Chatíssimo editorial Aqui mais uma propaganda da Galpão dos Eletrônicos Cartas Este mês Cartas, dicas, recados De todo canto do Brasil Recebidas pelo chefe E pela redação Demais Né Aí Essas cartas da Super Game Pessoal Essas cartas da Super Game São complicadíssimas Cara Porque é sempre Uma brincadeirinha Com o chefe Né Etc e tal Eu acho chatíssimo Né Ah lá Tudo E aí galera da Super Game Como estão as coisas O chefe melhorou Olá chefe Como vai? Dando mais voltas de carro novo Né É sempre assim Cara Eu acho um saco Cara Vou pular essa seção Né Aqui é Game House Apresenta o novo point Dos vídeo maníacos Aqui vendendo Neo Geo Cara Neo Geo Super Nintendo Aquele adaptador Do Do Game Gear Né Que transforma o Game Gear Numa TV portátil Né Bastante jogo de Super Nintendo Aqui Jogo de Neo Geo Jogo de Mega Jogo do Megão aqui Ó E aqui falando da Super Olimpíada De videogame Né Que Que era proporcionada Pela revista Organizada pela revista Super Game Né Aí eles mostram Categoria Master Categoria Mega Né Categoria Master Jogos Aeromônica No Castelo Dragão E Castle of Illusion Só que essa foto Desse Castle of Illusion Aqui é um Castle of Illusion De Mega Né E aqui é na categoria Mega Sonic O primeiro Né E Shapes and Columns Pô Que erro Que erro Da edição Teve mais um desafio Aqui Com Master Com Ninja Gaiden E Gangster Fighter E do Mega Castle of Illusion Strider Dos Jogões Mostrando o regulamento Aqui Pá E saiu do Japão Vamos lá Prince of Persia Este jogo Ficou famoso Na versão para PC E depois acabou Saindo também Para Super Nintendo E Game Boy Agora duas empresas Brandenbound Software Inc E Victor Musical Industries Inc Juntaram seus esforços E estão lançando a versão Para o Mega CD Rome Apesar de escrito E falado em japonês O CD dá perfeitamente Para brasileiro jogar É um jogo de ação De tipo cerebral Mediativo Com movimentos Mais para o lento Do que para a pauleira São requisitos fundamentais Aqui Requisitos fundamentais Aqui Acalma o juízo A paz de espírito Tá sem vírgula Com Em determinado ponto Falta o E Depois Mal escrito Cara É bom acender um incenso Para elevar os pensamentos E transportar-se Para O hoje Sempre conturbado Oriente Médio Lá Ficava a Pérsia O tempo do jogo É determinado Você tem exatamente Uma hora Para cumprir O seu objetivo O enredo Da história É bem original Faz o estilo Dos filmes de Aladim Que passam direto Na sessão Da Uma sessão Vespertina Quase que eu falo Aqui o nome Da sessão O repugnante Grão-Vizir Jafar Aproveitando-se Da ausência Temporada Do sultão Trama Em quatro Paredes Um sorde Do plano Para conseguir Tomar o palácio E o reino Obrigar Nem que seja Força A linda Princesinha A se casar Com ele E aí Que você Entra na história Você é um Helis Pelebeu Apaixonado Pela princesa Da pérsia E parece Que está Sendo correspondido Jafar Vem em você Um estorvo Que pode frustrar O diabólico Golpe do baú E pronto Sem mais nem menos Ele ordena Que você seja Enclausurado Num calabouço E esquecido Para a eternidade Para se migar Você tem que conseguir Escapar do labirinto Resgatar a princesa E finalmente Derrotar o ditador Né Aí a gente vê Que essa versão Do cega CD Está me parecendo Levemente A versão do jogo Do Super Nintendo Pela Vestimenta Do Prince of Persia Vamos ver As notas Que eles dão Ficha técnica Nome de Prince of Persia Console Mega CD-ROM Modalidade de ação Número de jogadores 1 Número de fases 20 Fabricante Brown and Bounds Capacidade Grande Capacidade Grande Não disse a capacidade Do jogo Eles escreveram Grande Que doideira Meu irmão Notas do chefe Desafio 89 Gráfico 71 Som 95 Diversão 95 Bacana Agora engraçado Eles darem 71 Para o gráfico Né 95 Para o som Vou ter que ver Esse jogo Vamos lá Saiu no Japão Glaylanger Tudo pelas estrelas Tiros rápidos E certos Invadem o espaço Numa aventura Dramática Mais um jogo De novinho Estamos diante De uma miscelânea O cartucho É uma ótima mistura Dos melhores jogos De tiro Mexem-se nele De maneira Bastante competente Artap Darius Hellfire Gaiares Não deve faltar Nenhum deles Ali A influência É muito forte Começa bem Com uma apresentação Nada menos que Chocante De quase 3 minutos De animação De início Você pode escolher O tipo de movimentação Dos satélites Da sua nave Durante o jogo É possível Controlar A velocidade Da nave Tornando Completamente Absolutos Aqueles Speedzaps Speedzaps Característicos Dos jogos de tiro Não pense Que é deitar E rolar Lido engano O jogo É pra lá De difícil O jogo De navinha Padrão Vamos para a ficha técnica O nome Glaylancer Eu falei Langer É lancer Glaylancer Console Mega Drive Modalidade de tiro Número de jogadores Zoom Número de fases De 12 Fabricante Masna E capacidade De 4 MB Vocês verem Aqui Ficou como Capacidade De 4 MB O jogo No jogo Anterior Capacidade Grande Do Prince of Persia Que doideira Vamos para as notas Desafio 84 Gráfico 80 som 86 E diversão 89 E aqui Aquele quadro Que todo mundo Adora Principalmente O Canibale Que a quinta série Explode nele Rola Lá Fora Nosso correspondente Das últimas Da galáxia Vamos lá Sega Capcom Não podia ser melhor A Capcom do Japão Anunciou que está Produzindo jogos Para a Sega CD O primeiro lançamento Será o jogo Final Fight Nele será possível Jogar com Cody E Agar Simultaneamente Eu acho que não dava Para fazer isso No Super Nintendo Super Nintendo Se eu me engano O primeiro Final Fight Era para um jogador Só Se você ainda não Sacou qual é O grande barato Desta união Sega Capcom Imagine jogar Street Fighter Em Mega CD Legal Legal Sega 32 bits Nada se pode afirmar ainda Sobre o produto Dos videogames Sobre o futuro Dos videogames Perdão Principalmente agora Que a bola de cristal Do chefe Caou no chão Falando sério A Sega já está Deixando transparecer Que tem um projeto Bem avançado De um videogame Com 32 bits Mesmo assim Aposta tudo O que tem No Sega CD Só nos resta Economizar uns trocados Para mais uma Aquisição eletrônica Sega Perde nos Estados Unidos A Sega perdeu Seu processo Contra fabricante De jogos Accolades Que lançou Star Control E Turrican Entre outros Em segunda instância Nos Estados Unidos A decisão Abre um precedente Judicial Que caminha Para que qualquer Empresa Possa fabricar Jogos compatíveis Com os consoles Sega Ou de qualquer Outra marca Sem autorização Nem o pagamento De direitos Autorais Hum Complicado isso né Turbo Touch 360 Joystick Do futuro Cara Eu lembro Demais Dessa parte Da revista Porque esse Joystick Me chamava Muita atenção Eu queria saber Se algum De vocês Teve contato Com esse Joystick Se algum De vocês Usou Se algum De vocês Lembra Dele Né É um Joystick Touch Cara A gente Está em 1992 Vamos lá Seu nome Seu nome É Turbo Touch 360 E promete Aposentar Todos os Outros Joysticks O bichão É completamente Digital Ou seja Não é necessário Apertar o botão Direcional Para movimentar O seu herói Na tela O controle Também possui Turbo E promete As verdadeiras emoções Do boxe Chegam até você Agora para Mega Drive Evander Holyfield's Real deal boxing Está chegando E vem quente Saindo do forno Detalhes gráficos Surpreendentes E muita animação Estão garantidos Neste Karts Os caras conseguiram No mesmo parágrafo Usar O termo Quente E o termo Karts Cruzados Gunsters E Jabs Esse jogo É considerado Um dos melhores De esporte Da seda Vocês estão vendo Aqui O Evander Holyfield Contra Dane King É Parece ser Interessante Cara E parece ser Um jogo Bonito Para o Mega Drive Bora fazer Uma live dele Enfim Ficha técnica Evander Holyfield's Boxing Console Mega Drive Modalidade Luta Número de jogadores 1 ou 2 Número de fases Não definida Fabricante Sega Capacidade 4 Mega Ainda estou Ainda pensando Na capacidade Grande Que eles colocaram Para o Prince of Persia Desafio 82 Gráfico 85 São 85 Diversão 85 Cara Parece ser Muito bonito Estou impressionado Com o gráfico 85 Estou impressionado Com o gráfico 85 Vamos ver A gente vai jogar Isso aqui Aí aqui Propaganda Dos jogos Do Master System Definições Indiana Jones De volta para o futuro 2 Daíla Aqui Dummy Caper Castle of Illusion E Mônica do Castelo Dragão E aqui Saindo dos Estates Atomic Runner Herói do futuro Enfrenta Bandos De alienígenas Adocinados E não perde A calma E humor Você é A última esperança Da terra Para evitar Os planos satânicos De alienígenas hostis Que querem destruir o planeta Você vai precisar De toda a energia Possível Para abrir caminho Através De sete fases Repletas De hordas De adversários Logo na tela De opções É preciso optar Entre três níveis De dificuldade Difícil Muito difícil E quase impossível Caramba Caramba Já deu Para ter Uma noção Do que se espera Para completar Sua missão Quase impossível Você contará Com a ajuda De um arsenal Apocalíptico Neste arsenal Incluem-se Boomerangues Energéticos Boomerangues Energéticos Chicotes Elétricos Mísseis Teleguiados E metralhadoras Lasers Tá aqui O Atomic Runner Parece interessante Esse jogo Cara Merece live Atomic Runner O jogo Deve ser dificílimo Merece live Vamos lá Ficha técnica Nome Atomic Runner Console Mega Drive Vandalidade de ação Número de jogadores 1 Número de fase 7 Fabricante Data East Capacidade de 8 Mega Vai ser bonito o jogo Desafio 92 Gráfico 95 São 90 Diversão 95 Continuamos no Sao dos States Sports Talk Baseball O Baseball chega para a Mega Drive Com todos os detalhes e incríveis jogadas Baseball O esporte mais popular dos Estados Unidos Chega até linha através deste Carts Lançamento da SEGA para a Mega Drive Na tela de opções você pode escolher o número de jogadores, a escalação do time, as jogadas e o clube Pode também optar por três tipos diferentes de campos Os ângulos de tomada das jogadas são chocantes dando uma visão detalhada e panorâmica do jogo As regras e a pontuação originais são seguidas à risca pelo juiz Enquanto rola a partida, um comentarista esportivo narra o jogo, a atuação dos jogadores e as jogadas Uma pena ser em inglês Beleza, jogão de beisebol aqui Bora para a ficha técnica Nome Sports Talk Baseball Console Mega Drive Modalidade de esporte Número de jogadores 1 ou 2 Número de fases não definido Fabricante SEGA Capacidade de 8 Mega Desafio 89 Gráfico 93 São 99 Caras São 99 Diversão 93 Aqui uma propaganda Aqui um concurso da Da Tectoy Para levar a criançada para a Disney E aqui entramos nas super táticas As dicas mais poderosas da equipe Super Game Aí tem dica aqui de Master System Para a última 4 Um monte de dica para a última 4 Dicas para Ys Dica para Kung Fu Kid Disca para Asterix Dicas para De Volta para o Futuro 2 Back to the Future 2 Dica para My Hero E dica para Spider-Man Entramos agora no Mega Drive A primeira dica é para City of Valleys Eu não sei se é City of Valleys ou City of Valleys Não conheço esse jogo Tem dica para Turrican Tem dica para Valleys 3 Para Alien Storm Para Desert Strike Jogaço Desert Strike Para o próprio Evander Holyfield Que a gente acabou de ver Para Exterminador do Futuro Determinator Para Devil Crush Para Sonic Para Bulls vs Lakers E dicas para Game Gear Aqui ó Ayrton Senna Super Mundo com GP 2 Space Battle Fantasy Zone Mini Golf Lucky Diamond Caper E a gente chega Num especial Mega Terminator Cara Que mostra Um detonado aqui De Exterminador do Futuro Do Mega Drive Primeira fase Los Angeles 2029 Isso é muito de filme né Los Angeles 2029 Aparece ali escrito na tela né Los Angeles 2029 Mas mesmo assim Tem um narrador Los Angeles 2029 Estão quase chegando Na época da Da dominação Das máquinas hein Vamos lá Um enorme robô Vai invadir a tela Joga suas granadas Eles já vão direto Direto para as dicas Cara Então tudo que eu li aqui É dica No comecinho do jogo Aparecerá uma bomba Pegue e fique No mesmo lugar Até ouvir 9 toques São as dicas aqui É um detonadão Cara De Exterminador do Futuro Cara Parece bonito O jogo Parece bem bonito O jogo do Do Mega hein Vamos ter que dar uma olhada Cara Olha a imagem digitalizada No filme Vamos ter que dar uma olhada Nisso aqui Cara Não tem nota né E aqui é uma A sessão do Doutor que sabe Doutor que sabe São as dicas Da revista Super Game Aqui tem alguém Pedindo dica Para a Art Alive Eu vou ver Se tem alguma carta Interessante aqui Pessoal Não tô vendo Cara Tem uma carta Interessante aqui Sim Achei uma Vamos lá É O título da carta É Buchichos Vamos para A voz do leitor Doutor que sabe Gostaria de saber O porquê de não fazer Street Fighter 2 Para Mega Drive Já que faz tanto sucesso As fitas de Neo Geo Para Mega Drive Que serão lançadas Terão o mesmo número De Megas Que tem na versão Neo Geo Essa carta É do Leonardo Amorim Silva Lá de Vila Velha Vila Velha No Espírito Santo Vamos para a resposta Da redação Vamos começar Pela sua primeira pergunta É praticamente Impossível Que o jogo Street Fighter 2 Seja lançado Para Mega Drive Os caras estão brincando Com a gente Foi lançado Foi lançado Não só para Mega Drive Seus manés Até para Master System Saiu Um milagre Quem como você gosta De uma boa luta Pode aguardar O já anunciado Lançamento de Fat of Fury Da Neo Geo Que tem 16 MB de memória As informações Dos States E do Japão Indicam que Esse esplêndido jogo Vem para Mega Drive Muito em breve Nossa Que tiro na água Né cara É praticamente Impossível Que o jogo Street Fighter 2 Seja lançado No Mega Drive O impossível Aconteceu É tipo Aquele ditado O fulano De tal Não sabia Que era impossível Foi lá e fez Super Jogos Os títulos Nacionais Mais badalados Da temporada Miss Pacman Rápida Esperta E acima de tudo Golosa Muito golosa Pacman Para Master System Pacman O maior clássico De fliperama De todos os tempos Chega para Master System Numa versão Um pouco diferente Agora a protagonista Desta aventura É Miss Pacman Que Como a maioria Das mulheres É muito gulosa Quer comer Tudo que aparece Pela frente Cara Que machista Velho Que isso Meu irmão Como a maioria Das mulheres É muito gulosa Quer comer Tudo que aparece Pela frente É sério isso Cara Meu Deus do céu Vocês teriam Problemas sérios Hoje em dia Seríssimos Vamos lá Ficha técnica Nome Miss Pacman Console Master System Modalidade de ação Número de jogadores 1 ou 2 Número de fases Não definida Fabricante Sega Tectoy Que Tectoy Cara Fabricante 1 Mega As notas do chefe Desafio 72 Gráfico 70 Som 75 E versão 89 Estou chocado ainda Com o parágrafo Ali Ninja Gaiden Para o Master System Caras Ninja Gaiden Para o Master System Vocês não tem noção Como foi legal Chegar na locadora E ver Que tinha Ninja Gaiden Para alugar Que tinha Ninja Gaiden Para Master System Vamos lá O seu papel É de um Ninja Guerreiro Um verdadeiro Mestre Que tem como missão Resgatar a espada mágica Do dragão Roubada pelo clã adversário Para isso Você vai ter que enfrentar Vários perigos Lutando contra inimigos Que farão De tudo Para impedi-lo De completar A sua tarefa Como um Mestre Ninja Você tem de usar Toda a sua habilidade técnica Para superar As armadilhas E obstáculos No decorrer Do caminho Beleza Vamos para a ficha técnica Então Ficha técnica Nome Ninja Gaiden Console Master System Modalidade de ação Número de jogadores 1 Número de fases 4 Fabricante Sega Tectoy Capacidade Um traço Velho Os caras estão doidos E olha isso Desafio 78 Gráfico 73 Som 72 Verso 81 Cara Os caras estão dando Gráfico 73 Para Ninja Gaiden Do Master É sério isso É sério isso Isso é uma sacanagem Né meu irmão Bank Panic Acerte os bandidos Que estão assaltando o banco Mas tome cuidado Com os inocentes Quem se amarra Num Western Vai delirar Com Bank Panic O seu papel É de um valente cowboy Um atirador Da categoria Um atirador De categoria Na época Da corrida do ouro E do dinheiro fácil Os dadões estão Por toda parte E espreitam os bancos Atrás de alto lucro Obtido com saques e assaltos Numa terra sem lei Onde a justiça É o dedo no gatilho Que faz O dedo no gatilho Que faz A sua missão É combater Os assaltantes Cara Tá mal escrito Dá uma raiva Isso cara Você lê Um texto mal escrito Cara Vamos lá Numa terra sem lei Onde a justiça É o dedo no gatilho Que faz A sua missão É combater os assaltantes E proteger os indefesos Clientes que estão No fogo cruzado O seu poder de julgamento Reflexo e velocidade Serão testados O tempo todo Atrás de cada porta Que se abre Pode existir um bandido Pronto para transformá-lo Numa peneira Ou uma inocente senhorita Ah cara Não vou mais ler isso não Bank Panic Bank Panic Tá Texto ruim Mal escrito Cara Ficha técnica Bank Panic Console Master System Modalidade do tiro Número de jogadores 1 Número de fases 50 Fabricante Sega Tectoy Mania de colocar Tectoy Capacidade 256k Né E aqui Vamos lá Olha que interessante Desafio 63 Gráfico 79 Som 69 Diversão 84 Gráfico 79 De Bank Panic Né De 256k Né E aqui Eles estão dando Gráfico 73 Ou seja Eles estão falando Que o gráfico De Ninja Gaiden É pior do que O de Bank Panic Cara Só podem estar De brincadeira Né Só podem estar De brincadeira Vamos lá Continuamos Com os títulos Nacionais Mais batalados Da temporada The Immortal Para Mega Drive Obviamente Né Percorrendo Corredores Labirint Perdão Percorrendo Corredores Labirínticos Malditos E pestilentos Chega-se ao dragão Cara Sem vírgula Ali também Cara É É muito Tá muito Mal escrita a revista E eu Adorava essa revista Quando era moleque Eu adorava essa revista Eu tive ela Né Vamos lá Esta bola Nós já cantamos Em Saiu dos States Lembram-se Pois é O cartucho Está saindo agora Lançado pela Tectoy Para o mercado nacional O jogo tem Todo um folclore Em cima Foi proibido Durante muito tempo Nos States E quando saiu Tinha que Ostentar um selo Indicado Que a venda Era proibida Para menores de 16 anos O problema É que os jogos Vem rechados De cenas violentas Animadas por uma Telefonora Fúnebre E com o barulho Amplificado De atrocidades É preciso Estômago blindado É preciso Estômago blindado Ponto O mago Mordermere Escreveu algumas Notas E deixou Para o próximo A ficar preso No mesmo labirinto Que esteve E do qual Com alguma sorte Conseguiu Essa farsa O jogo Começa Numa tela Contendo O seu recado Deixo estas Palavras Para os que Vierem depois De mim E desejo Que sejam úteis Para achar A saída Deste desolado Lugar Espero que Minhas descobertas Sejam suficientes Para ajudar A escapar Das mães Deste labirinto Bom Sem os truques Do mago Nem pensar Jogo dificílimo Dificílimo E The Immortal Todo mundo fala Eu nunca joguei Então vamos para Ficha técnica The Immortal Console Mega Drive Modalidade RPG Número de jogadores 1 Número de fases 8 Fabricante Electronic Arts Capacidade de 8 Mega Desafio 92 Gráfico 87 Som 82 E diversão 91 E aqui a gente tem Jordan vs Bird Para Mega Drive Jordan Enterra Bird Arremessa Você comanda Lançamento nacional Da Tectoy Para Mega Drive O jogo é um duelo One on one De dois super craques Do basquete norte-americano Michael Jordan E Larry Bird Jordan é especialista Em enterradas E voos em direção A cesta Enquanto o Bird É sem dúvida O rei dos arremessos Certeiros De 3 pontos Cara Eu lembro Dessa 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 matéria Eu lembro muito De ficar focado No fato De que o Larry Bird Era Era especialista Em 3 pontos E o Michael Jordan Em enterradas Né cara E nessa época A gente está em outubro De 92 Aqui Nessa época A gente teve As Olimpíadas De Barcelona E a gente viu Aquele dream team Dos Estados Unidos Absurdo Cara Um time que tinha Larry Bird Michael Jordan Magic Johnson Quem mais Charles Barkley Tinha muita gente Boa O troço Era bizarro Vamos para a ficha técnica Ficha técnica Nome Jordan vs Birds Console Mega Drive Modalidade Esportes Número de jogadores 1 ou 2 Número de fases 4 Fabricante Electronic Arts Capacidade 4 Mega As notas do chefe Desafio 85 Gráfico 92 Som 85 De versão 95 E aqui tem O especial master Sobre Air Rescue Cara Um jogo que eu adoro A gente precisa fazer uma live Sua missão Não é nada fácil Destruir os inimigos E salvar os reféns Saiba como cumpri-la Fase a fase E aqui eles fazem O detonadão De Air Rescue A última fase Desse jogo É difícil assim No extremo Numa caverna Mostrar para vocês A primeira fase Vou voltar tudo Para vocês verem A primeira fase Olha só A primeira fase É no parque de diversões A segunda fase É num edifício Em chamas A terceira fase É num aeroporto A quarta fase É num acidente De navio Um acidente É É No mar Em alto mar E a quinta fase É numa caverna Na base Dos terroristas É muito legal Cara É muito legal E aqui tem O clube do chefe Com a tal Da olimpíada É Compra Venda E troca Né De videogame Propaganda Da dimensão Aqui as dicas Da galera Vamos ler Só a dica Do primeiro lugar O primeiro lugar Foi do Jonathan B. Matos São Paulo Capital Juju Mega Drive Toque A galera chama de toque O jogo é toque Juju Vamos lá Vamos lá Mais uma dessas dicas Que eu detesto Vamos lá Voz do leitor Coloque o cartucho Supermodo GP E retire sem desligar O console Em seguida Coloque o cartucho Juju Pronto Você está invencível Se quiser fazer mais pontos Paralise o jogo E aperte o botão B Para voltar Para o começo Da tela Essas dicas De tirar o O cartucho Né Cara Se eu não desligo O console Isso é uma furada Galera E aqui Hotline As sete dicas Mais pedidas Do mês No Hotline Da Tectoy Que é o serviço De dicas Por telefone Né Vamos lá Jogos mais pedidos Phantasy Star Do Master Mônica No Castelo Dragão Do Master Que é Soflusion Do Mega Cara Eu não entendo isso Cara É uma revista Especializada em SEGA E o editorial Não vê que Esse Castle of Illusion Aqui que eles colocaram É o do Master Estão falando Castle of Illusion De Mega Colocaram a foto Do jogo do Master Cara Não entendo isso Sonic do Mega Asterix do Master Shinobi do Mega É o The Revenge Né E The Lucky Dime Caper Do Master System Foram as dicas Mais pedidas Né E aqui tem Tem dicas Classics Né Da revista Com Com dica pra Mônica No Castelo Dragão Do Master Starter Do Mega Fighting Masters Do Mega Alien Storm Do Master Sagaya Darius 2 Do Mega E Battle E Battle Do Master E aqui tem Os recordes Da galera E uma propaganda Aqui da Tectoy Dos minigames Da Tectoy Muito legal Olha só Família Adams Hulk A Volta Do Capitão Gancho Homem-Aranha E Xuxa Tinha minigame Da Xuxa A Xuxa Dominava a parada Meu irmão E mais uma propaganda Da Pro Games Da Pro Games Olha só Da Pro Né Do Joysticks Pro Pro 1 Pro 2 Pro 3 Pro 4 E a gente acabou A revista Cara Essa revista Que Que eu adorava E que É uma revista Ruim Cara Revista ruim Que a gente Leu hoje Problemas editoriais Gravíssimos Deagramação ruim Que prejudicava A leitura Textos Mão escritos Foi ruim Essa revista Cara Problema Eu adorava Ela Quando eu tinha 12 anos de idade E que a minha mãe Cumpriu pra mim Adorava ela Veio com posta Do RS Que ficou um tempão No meu quarto Lá Pessoal Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa revista Se ela foi boa Se ela foi ótima Se ela foi péssima Se ela foi mais ou menos Enfim Deixem aí nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Valeu Obrigado pela companhia Fui Tchau 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 Tchau